Boa tarde a todos os presentes, o intuito de ter comunicado a vocês é fazer o comunicado da nossa apresentação do nosso treinador sub-20, o Fernando, vai ser o nosso treinador sub-20, já passou por vários clubes, tem 20 anos como atleta profissional, passou por clubes grandes como Bahia, Juventude, Fortaleza, já foi vice-campeão com o Botafogo nas categorias sub-20, jogou pelo Batatais, então se trata de uma pessoa extremamente experiente e de inteira confiança da diretoria da base do Botafogo, então a gente a partir de hoje o Fernando Braguini é o novo treinador das categorias sub-20 do Botafogo. Boa tarde, eu acho que é muito importante pela passagem que eu tive praticamente quase 20 anos como atleta profissional, tive uma vivência com muitos treinadores de renome nacional, como o Emerson Leão, citando um exemplo, então acho que eu aprendi muito e eu venho agradecer também principalmente a diretoria por essa confiança, pelo pouco tempo que eu tive de casa aqui praticamente quatro meses, de poder ser efetivado como treinador, me veio o convite e de pronto eu aceitei, porque eu sei que eu tenho capacidade para isso, por isso eu aceitei, então eu venho com esse intuito de poder agregar e ajudar o Botafogo a revelar jogadores, a prepará-los para subir para o profissional, que é uma carência grande hoje que a gente tem dentro do nosso futebol no modo geral. Fernando, para aquele torcedor que ainda não te conhece, você foi vice-campeão paulista sub-20 com o Botafogo, quer dizer, você começou a sua carreira como jogador profissional no Botafogo e agora vem tendo também uma oportunidade para começar a sua carreira efetivamente como treinador, você já vinha fazendo nos últimos anos esse trabalho na revelação de atletas na cidade de Brodowski, é um fato especial para você ter começado como atleta e agora ter oportunidade de começar também como treinador? Sim, acho que foi assim que me veio o convite, a primeira lembrança que veio na minha cabeça foi isso, e foi uma passagem vitoriosa, tive um ano na base do Botafogo, uma avaliação que eu fiz foi aprovada e a gente conseguiu chegar invicto ao final de o campeonato paulista sub-20 na época e perdemos para o Palmeiras infelizmente a final, mas perdemos para o grande, então acho que isso me veio à cabeça porque está iniciando uma nova etapa na minha vida, uma etapa onde eu sempre gostei de estar que é o futebol como atleta profissional e agora mudou e eu poder ter essa oportunidade como treinador. Campeonato paulista começa dia 14 de abril, Campeonato paulista sub-20, você pega o trabalho que você já vinha fazendo juntamente com o técnico Rogério Correia, mas você vai ter que mudar muito a sua equipe, jogadores estouraram a idade, outros saíram, outros foram para o profissional, falando efetivamente do trabalho na sua equipe que vai começar a competição paulista sub-20 dia 14 de abril, faltando dois meses, vamos arredondar aí, o que dá para esperar para esse primeiro trabalho do Fernando, como é que está esse trabalho de reconstrução do sub-20 do Botafogo? É uma situação bem diferente, porque praticamente perdemos vários jogadores que estouraram a idade e muitos estão hoje na categoria profissional e uma parte boa que a gente já conhece os atletas que vão se apresentar na segunda-feira, estamos atrás de alguns outros atletas para recompor o elenco, já fizemos praticamente a avaliação com mais de 300 atletas em Brodós, que agora duas semanas de alguns empresários que foram nos cedidos atletas para poder avaliá-los, então a gente já vem trabalhando em cima disso e eu acredito que no mais tardar, até o dia 4 ou dia 5, a gente vai estar com o elenco praticamente definido e trabalhar as outras quatro semanas em busca de uma estreia já dentro do Campeonato Paulista. Obrigado, Fernando, boa sorte. Valeu, eu que agradeço.